Olá, pessoal! Tudo bem? E aí, todos estão preparados para mais uma aula das práticas de língua portuguesa? Tenho certeza que sim! Vamos lá, então? Vamos começar! Então, para nós começarmos, quero relembrar com vocês os textos que nós trabalhamos ao longo das nossas aulas. Isso mesmo! Vocês lembram de todos? Desde a primeira aula que nós tivemos? Isso! Olha só! Vamos pensar juntos, certo? Vocês viram aqui, ó, vários passarinhos, todos, né, fora da gaiola. Inclusive, eu vou até fazer isso aqui, ó. Gaiola está aberta, porque nós libertamos muitos textos, né? E você aí, lembra como que a gente liberta texto? É só eu tirar da gaiola? Não, né? A ideia de tirar da gaiola é uma representação, certo? Mas, para libertar textos, nós precisamos ler. Isso mesmo! Olha quantos textos nós lemos ao longo das aulas das práticas de língua portuguesa. Foram muitos, não é mesmo? Sim! Agora que a gente já está relembrando isso, vamos lá! Vamos comigo! Olha só! Teve uma aula que a gente chamou assim, hoje é dia de festa. Lembram dessa aula com a professora Karen? Nós tínhamos um convite! Isso mesmo, um convite para vocês. Lemos o convite, nós lemos imagens também. Fizemos várias leituras naquela aula. Isso! Nós trabalhamos desafios, brincamos, jogamos, dançamos. Foi muito divertido, não foi? Legal! Agora, a próxima aula que eu quero que vocês lembrem foi essa aí. É! Olha, nessa aula a gente relembrou como era uma notícia. Olha só! E nessa notícia, nós trabalhamos especificamente uma fotolegenda. Quem lembra da fotolegenda que nós trabalhamos aqui, ó? Lembram? Da casa, da biblioteca lá específica do bosque alemão? Isso! Nós tivemos a participação da bruxa alévola. Lembraram, né? Ótimo! Olha só! Lemos a imagem, fizemos a elaboração ali da fotolegenda. Depois nós comparamos para ver se a fotolegenda que nós pensamos era a mesma que estava na notícia. Uau, hein? Bacana! Lembraram aí? Próxima aula. Ah! Essa tá fácil! Essa é uma das últimas aulas que nós tivemos. Isso! Quem lembra que nós trabalhamos mesmo? Olha só! Tá aqui, ó! Fora da gaiola, porque nós lemos, né? Olha lá, ó! Uma autobiografia! E de quem era essa autobiografia? Ah! Era uma autobiografia sabe de quem? Ah! Da Eva Furnari, isso mesmo! Da autora de vários livros de literatura infantil e juvenil. Entre eles, este aqui. Adivinha e se puder. E a sua autobiografia está aqui, ó! Olha só! Inclusive, já faz parte aqui do nosso móbile, né? De passarinhos ali. E nós fizemos a leitura, entendemos para que que servia esse texto. E foi o último texto que nós trabalhamos. Por isso que eu quero retomar com vocês isso aqui, ó! Texto livre é texto lido. Ótimo! Isso tem que ficar marcado, né? Para nós libertarmos, temos que ler. E nós lemos muita coisa durante as nossas aulas. Agora que a gente está falando de autobiografia, eu quero fazer com vocês a seguinte recordação. Na verdade, é uma curiosidade, uma surpresa, né? Vamos contar como surpresa. Hoje é dia de libertar as autobiografias enviadas por vocês. Isso mesmo! Vocês lembram que no finalzinho da aula, a prof. Dai aqui falou assim, Olha só, quem está aí na aula, me mande, envie por e-mail, peça ajuda para o seu responsável. E eu recebi muitas autobiografias e fiquei muito feliz. Certo! Mas, como a gente vai falar de autobiografia novamente, não custa nada a gente puxar da memória lá. Afinal, o que é uma autobiografia, não é mesmo? Olha só! Autobiografia. Escrever sobre a própria vida. Autobiografia. Então, olha o que está ali naquela imagem que nós retiramos deste livro aqui. Lembram deste livro? Felpo Filva? Também é da autora Eva Furnari. E aqui, o personagem principal, que é o Felpo, no comecinho da história, ele resolve escrever a sua autobiografia. E olha lá o que a autora faz. Ela já dá uma ideia do que é a autobiografia. Ela fala assim, que quando alguém escreve a sua própria história, ela está criando um texto que se chama autobiografia. E ela explica, explica, desculpem, pedacinho, pedacinho, de cada pedacinho da palavra. Olha só! Auto quer dizer próprio, bio quer dizer vida, e grafia, escrever. Ou seja, escrever sobre a própria vida. Todo mundo aí relembrou, certo? Ótimo! Continuando. A gente falou de algumas características. Olha as características. São três. Primeira. Apresentação da trajetória da própria vida. Então, é isso que a gente falou, né? Falar sobre a própria vida, falar sobre a própria história, né? Geralmente, a gente usa uma ordem cronológica. E, profe Dai, o que é isso? É quando a gente usa ali a ordem de tempo do que começou antes até o que chegar agora. Então, o que aconteceu lá no passado até chegar ao que aconteceu agora. Algo mais recente, certo? Ó, vamos lá. O personagem principal é o próprio autor narrador. Ou seja, eu mesmo vou escrever sobre a minha própria história. Então, eu me chamo Diana, nasci em tal data, e assim por diante, certo? E, número três. E última lá, ó. Registro dos acontecimentos vividos. Ou seja, nós estamos falando de fatos reais. Fatos que realmente aconteceram. Fatos que nós vivemos. Tá? Bacana! Isso aí dá um panorama geral do que é o texto autobiografia. Olha só, pessoal. Então, na última aula, o que nós vimos? Nós vimos a autobiografia da Eva Furnari. Então, agora a gente já relembrou as características gerais. E, agora, nós vamos pensar na autobiografia que nós lemos da Eva Furnari. O que nós descobrimos? Nós vimos as características físicas dela. Ela falou, Ah, eu não sou nem magra, nem gorda, eu tenho cabelos castanhos. Enfim, ela foi contando pra nós um pouquinho sobre ela. Além disso, ela falou das preferências alimentares dela. Vocês lembram? Ó, vou até que resgatar aqui pra dar água na boca, hein? Ela fala assim, que adora sorvete de chocolate, torta de morango, torta de maçã. Hum, olha lá. Ela foi contando e a gente foi conhecendo um pouquinho sobre ela. Ela também falou das curiosidades sobre o processo ali de escrita e ilustração dela. Porque, como ela é uma autora e ela tanto escreve quanto ilustra os livros, né? No caso, é a profissão dela. Ela contou sobre isso. Porque ela, claro, né? Uma grande parte da vida dela, a profissão ali faz parte, certo? Então, o que ela falou ali? Que, às vezes, quando ela tá criando, no processo de criação dela, ela é um pouco bagunceira. Mas aí, quando acaba tudo, ela organiza tudo, deixa tudo arrumadinho, né? Então, ela foi contando pra nós. Ah, e ela falou sobre as características de personalidade. Ou seja, sabe quando a gente fala assim, Ah, olha, eu sou extrovertida, eu falo bastante, não tenho vergonha de nada ou não, eu sou um pouco tímida. Ih, eu demoro pra conseguir ter confiança, pra conversar com alguém. Então, é esse tipo de coisa. Ela contou assim pra gente que ela é uma pessoa de muito bom humor. Fora o momento que ela tá de mau humor. Legal, né? A gente também, né? Não tem dias que a gente tá de bom humor. Ou momentos, né? Momentos que nos deixam de mau humor. A gente fica meio, né? Hum, não gostei disso. Enfim. Então, ela contou várias coisas sobre ela. E ela dá ali no final do texto a pergunta assim, e se você aí escrevesse uma autobiografia, será que você conseguiria passar pra quem vai ler tudo sobre você? Algumas características? É... Agora chegou a hora, pessoal. Olha só. Já que a gente ficou com essa deixa da Eva Furnari, né? Esse pedido dela de escrever, foi isso que eu fiz pra você. Pedi pra você aí escrever um pouquinho sobre você. E chegou a hora, então, olha só. Do quê? Chegou a hora da leitura. Olha só. Já deu a hora, pessoal. Vamos lá, então? Agora, então, como eu falei pra vocês, chegou a hora da leitura. E, pra hora da leitura, nós vamos relembrar o roteiro que eu propus pra vocês fazerem a autobiografia. Como a gente tem um tempo um pouco menor aqui nas nossas aulas, a nossa autobiografia ela é um pouco mais curta, mais reduzida. Então, olha só. O que eu perguntei ali pra vocês, pra você responder no seu texto, na sua autobiografia? Primeira coisa. Qual o seu nome? Eu preciso saber, né? Como que você se chama. Legal. Depois, número dois. Quantos anos você tem? Isso também é interessante a gente saber, né? Então, quantos anos você tem? Número três. Em que escola você estuda? Adoro conhecer. Em que escola, né? Será que você está estudando? Bacana. Número quatro. Em que ano você está? Como aqui nós estamos nas aulas de primeiro, segundo e terceiro ano, também era preciso saber essa informação. E, número cinco. O que você mais gosta de fazer? Essa é a parte mais interessante, porque daí, cada um tem um gosto diferente, né? E a gente conhece muito a pessoa pelo que ela gosta. Certo? Bacana. Então, esse foi o roteiro que a gente propôs, né? Para que você aí escrevesse a sua autobiografia. Além disso, eu disse assim, ó. Se você quiser, você pode escrever, mandar a foto, né? Do texto. Você também pode gravar um áudio, né? Ou gravar um vídeo. Certo? Então, você podia escolher aí o que ficaria melhor para você. Todos esses são tipos diferentes de texto. Certo? Você estava ali construindo uma autobiografia, mas vamos dizer assim, em diferentes formatos. Áudio, vídeo ou registro mesmo. Certo? Bacana. Gente, recebi muita coisa e fiquei muito feliz. Cada e-mail ali que chegava, eu ficava mais feliz por conhecer um pouquinho mais sobre você. Adorei. Só que, a prof teve que selecionar alguns, porque como foi muito e-mail, né? A prof selecionou alguns e conversou ali com os responsáveis para liberarem, né? Eu poder passar esse texto, né? Essa autobiografia que vocês me mandaram. Certo? Então, vamos lá? Vamos conhecer, então, alguns dos nossos estudantes aqui? Certo? Preparados aí? Será que é você que vai passar aqui na telinha hoje? Vamos lá. Vamos ver. Olha lá, a primeira estudante. Hum, você conhece ela? Será que ela é da sua escola? Não sei. Como será que é o nome dela, né? Então, agora, nós vamos conhecer essa estudante. Então, libertando autobiografias. Vamos conhecê-la? Olá, meu nome é Aurora Múlio Passos. Eu tenho seis anos. Eu estudo na escola Professor Brandão. Estou no primeiro ano e o que eu mais gosto de fazer é comer doce. Eu gosto de brincar com a minha família e eu gosto muito daqui de Curitiba e estou gostando dessas atividades muito legais dessa escola. Tchau, tchau. Prestou atenção? Tem que prestar bastante atenção. Sabe por quê? Porque agora eu vou perguntar algumas coisas aí para ver se você conseguiu pegar todas as informações que a Aurora deu, né? Agora você já sabe o nome dela. Então, vamos lá? A Aurora, então, ela nos contou que gosta de comer doces e de brincar de esconde-esconde. Olha lá em cima o que está escrito, gente. Está escrito assim. Responda se a informação abaixo é verdadeira ou falsa. Vou ler novamente a informação. Então, olha lá. A gente vai ter que tentar descobrir se ela é verdadeira ou falsa essa informação. Será que a Aurora disse isso mesmo? Então, olha lá. A Aurora nos contou que gosta de comer doces e de brincar de esconde-esconde. Será que ela disse isso? Dessa mesma forma tudo isso que está escrito aí? E agora? Você aí já teve tempo para pensar, não teve? Certo. Vamos ter que escolher agora, pessoal. Essa informação, ela é verdadeira ou ela é falsa? Ah, tem gente aí em dúvida, né? A gente já vai discutir por que você ficou em dúvida. Mas, essa informação é o quê? falsa, pessoal. Por quê? Olha só. Metade das informações, na verdade, até está correta porque a Aurora fala que ela gosta de comer doces. Mas, em seguida, ela fala que gosta de brincar de esconde-esconde? O que ela fala? Ela fala que gosta de brincar com a família. Ela não fala que brincadeira é, né? Então, assim, no geral, essa informação não pode ser considerada verdadeira. Ela é falsa, certo? Aí, ó. Agora, fiquem ligados. Vamos agora terminar ali. Vamos rever, né? Algumas informações que a Aurora nos deu. Então, olha só. Conhecendo a Aurora. Gente, então, o nome dela é Aurora Múrio Passos. Ela tem quantos anos? Olha ali, ó. Número 2. Ela tem 6 anos e ela estuda na Escola Municipal Professor Brandão e está no primeiro ano. E o que, como ela revelou pra nós, né? Ela gosta de comer doces e brincar com a família. E ela também revelou que está gostando bastante de Curitiba, que ela gosta muito das atividades que são propostas na escola. Então, a Aurora nos contou algumas coisinhas ali sobre ela. Já deu pra gente conhecer um pouquinho sobre a Aurora, não é mesmo? Legal. Muito obrigada, Aurora. Adoramos te conhecer. Agora, então, tem mais um estudante. Vamos conhecer? Quem será? Olha só. O próximo estudante é um menino. Como será que ele se chama, gente? Você também? Você conhece? Não? Será que é de alguma escola de alguém que está assistindo aí? Não sei. Então, preparados aí? Vamos conhecer mais um estudante? Então, vamos lá. Olá, meu nome é Samuel. Tenho seis anos. Estudo na escola Regiane Sachete. Eu estudo no primeiro ano. O que eu mais gosto de fazer é andar de bicicleta e jogar bola. Tchau! Olha só, gente. Vocês viram? Vocês conheceram o Samuel? É, que legal, né? Ele também é do primeiro ano. Será que a galera aí que é do primeiro ano está conhecendo esses estudantes que nós estamos apresentando aqui? Então, vamos para o desafio agora sobre a autobiografia do Samuel. Olha só, gente. Complete o texto abaixo com as palavras que estão faltando. E lá embaixo, olha só, eu coloquei as palavras ali misturadas que estão faltando naquelas lacunas ali, naqueles espaços em branco. Certo? Então, primeiro vamos ler esse texto. Vamos tentar, pelo menos, né? Ler o texto sem as palavras. Certo? Então, tá. Olá, meu nome é... Tenho anos. Estudo na... Regiane Sachete. Eu, no primeiro ano. E o que eu mais gosto de fazer é andar de... E... Bola. Tá fácil, não tá, pessoal? Vamos ler as palavras lá embaixo agora. Olha lá, ó. Primeira palavra. Jogar. Segunda palavra. Escola. A terceira palavra é Samuel. A quarta, desculpem, é seis. A quinta. Bicicleta. E a sexta palavra. Estudo. Olha só. Então, agora é o momento de nós colocarmos em ordem essa bagunça aí. Porque tá tudo misturado, né? Essas palavras não estão em ordem. Eu posso falar assim. Olá, meu nome é jogar? Se eu quiser... Se eu colocar ali a primeira palavra, não vai rolar, né? Não vai dar certo. Então, tá. Então, a gente precisa achar o nome dele. Como que é o nome desse estudante? Samuel. Muito bem. Então, é hora da gente colocar. Vamos completar a primeira parte ali do nosso texto. Então, olá, meu nome é Samuel, certo? Então, vamos lá. Vamos completar com a palavra correta. E vamos riscar lá do nosso banco de palavras a palavra Samuel. Pronto. para a gente não se perder. A gente já usou essa palavra. Não podemos mais usá-la. Ok. Olá, meu nome é Samuel. Tenho... Vocês lembram lá do nosso roteiro? O que a gente perguntava? Quantos anos... Quem é a pessoa, né? O nome da pessoa. E agora já ia falar, né, gente? Olha lá. Quantos anos ela tinha, né? Precisava saber. Ele tá falando ali. Tenho... E ele quer falar quantos anos ele tem. Vamos lá. Jogar... Não dá certo, né? Escola... Eu tenho escola. Nada a ver, né, gente? Tá, olha lá. Seis. Tenho seis anos. Ótimo. É isso aí, né? Vamos continuar. Então, olha lá. Vamos tirar a lacuna e colocar a palavra certa. Tenho seis anos. Riscamos do nosso banco de palavras. Combinado? Todos aí, né? Aquecidos. Vamos continuando. Estudo na... E daí tem um nome depois, gente. Tem o nome Regiane Sachetti. Isso. É o nome do quê? Ele estuda onde? Estuda na bicicleta? Será que funciona ali? Combina? Não, né? Estudo na estudo... Ih, também não deu muito certo. Estudo na jogar... Ih, também não combinou, né? Estudo aonde? Estudo na escola, não é mesmo? Então, olha lá. Estudo na escola Regiane Sachetti. Riscamos lá do nosso banco de palavras. Continuando. O que ele fala mais? Eu... Espaço... No primeiro ano. Eu o quê? Eu bicicleta... Hum, não deu, né? Eu jogar... Estranho também, né? Eu estudo... O que vocês acham? Melhor, né? Eu, então, vamos lá. Eu estudo no primeiro ano. Ótimo, gente. Só ficaram duas palavras. Agora tá ficando cada vez mais fácil. Então, olha lá. E o que eu mais gosto de fazer é andar de... A gente consegue andar de jogar? Ixi, nem faz sentido, né? Tá. Então, eu gosto... O que eu gosto de fazer? De andar de... Bicicleta. Então, olha aí, ó. Mais uma palavra que a gente conseguiu. E riscamos. E agora ficou muito fácil, porque é a última, né? E fazer o quê? Jogar bola. Gente, conseguimos. Vamos ler, então, agora só pra gente ver agora o texto completo. Vocês ouviram, né? O Samuel. Agora nós vamos ler isso que ele falou. A autobiografia dele. Olá, meu nome é Samuel. Tenho seis anos. Estudo na escola Regiane Sachete. Eu estudo no primeiro ano. E o que eu mais gosto de fazer é andar de bicicleta e jogar bola. Gente, a razão. Agora, olha lá, ó. Conhecendo o Samuel. Gente, já tá ali, né? A gente já falou sobre tudo isso. Ah, ele estuda na escola municipal professora Regiane Maria Silveira Sachete. Ele só resumiu ali, tá? Mas é a mesma informação. Então, Samuel, muito obrigada. Fiquei muito feliz de conhecer você. E tenho certeza que muita gente aí ficou muito feliz também, tá bom? Próximo estudante, então. Preparados? Quem será? Quem será essa estudante? Vamos descobrir? Oi, gente. Eu tô aqui pra cantar um pouco da minha história pra vocês. Então, me chamo Carolina. Torcarter, moro com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão. Eu moro no Boqueirão, Curitiba. Eu tenho sete anos. Eu estou no Reonor Castellano. Eu tô na segunda série. E o que eu mais gosto de fazer é brincar. Eu gosto de brincar de pega-pega, esconde-esconde. E de outras coisas também. Isso é tudo. Tchau. E vocês conheceram aí a Carol, a Carolina, né? E prestaram bem atenção em tudo que ela falou pra gente? Isso aí. Tinha que prestar atenção. Por quê? Porque agora vem a hora do desafio sobre a Carol. Isso mesmo. Olha só. Qual dessas imagens corresponde ao que a Carolina mais gosta de fazer? Ela falou algumas coisas ali, né? E será que entre essas coisas, essas duas imagens correspondem? Será que as duas falam ali? Elas representam o que a Carolina falou? Então, vamos lá. Primeira imagem. Vamos ler ali essa imagem. O que que tá acontecendo ali? Tem uma menininha escondida atrás da árvore e um menininho chegando assim, né? Olha aí, tô vendo você. A menininha já tá tão distraída, acho que faz tanto tempo que ela tá escondida, né? Que ela tá aí, ninguém vai me achar. O que que é isso, gente? Brincar do quê? De esconde-esconde. Ótimo. E a figura ao lado, o que que tá mostrando? Tem uma televisão ao fundo e um menininho ali, né? De frente. Ou seja, que ação que ele está fazendo ali? O que que ele tá fazendo? Tá assistindo TV, não é? Assistindo televisão. Certo. Agora, quais dessas informações a Carol nos contou? Ela falou assim que gostava do quê? Ela falou que gostava de assistir TV? Não, né? Ela falou que o quê? Que ela gostava de brincar do quê? De pega-pega, de esconde-esconde. Então, qual dessas duas imagens aí representa o que a Carol nos disse? Olha lá. A primeira imagem ali da menininha escondida atrás da árvore, né? Que é representando a brincadeira esconde-esconde. Ótimo, gente. Gente, então, só pra gente reforçar ali algumas informações sobre a Carol. Então, o nome dela é Carolina de Souza Torcarter. Ela tem sete anos. Estuda ali na Escola Municipal Leonor Castelano. Tá? Está no segundo ano. E ela gosta de brincar de pega-pega, de esconde-esconde, entre outras coisas. Certo? Beijo, Carol. Muito obrigada por ter enviado o seu vídeo, tá? Gente, nossa última estudante de hoje. Olha só. Alguém conhece? Hum... Esse sorriso aí é familiar pra alguém? Vamos conhecê-la, então, um pouquinho? Então, vamos lá. Olá, meu nome é Elizabeth. Eu tenho oito anos e estudo na Escola Municipal Professor Ricardo Krieger. Estou no terceiro ano e eu gosto de jogar videogame, pular corda e brincar. Tchau! Pessoal, vocês conheceram, então, a Elizabeth, certo? E a Elizabeth contou ali um pouquinho sobre ela. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar em ordem o texto dela, né? Eu separei em três algumas ali informações, né? Três informações e isso que eu quero que vocês façam. Então, ó, vou ler as três, certo? Vamos colocar em ordem, na ordem que ela nos contou. Então, primeira informação ali. E estudo na Escola Municipal Professor Ricardo Krieger. Estou no terceiro ano. Será que pode começar um texto assim e... No caso, ela estava adicionando uma nova informação, colocando ali, né? Contando pra nós mais alguma coisa. Não tem como começar assim, né? Tá. Olha lá, segunda informação ali destacada. Eu gosto de jogar videogame, pular corda e brincar. Tchau! No meio, alguém dando tchau, fica meio estranho também, né? Última informação. Olá, meu nome é Elizabeth. Eu tenho oito anos. Dá pra terminar um texto começando com olá? Olá! Não, né, gente? Tá um pouco confuso isso. Então, vamos lá. Qual seria a primeira informação dessas três? Olha só, tá bem fácil, né? Quando eu chego, vou cumprimentar alguém, tô conhecendo alguém, tô me apresentando, primeira coisa, o que eu falo? Oi! Né? Olá! Estou cumprimentando. Então, essa é a primeira frase. Olá, meu nome é Elizabeth. Eu tenho oito anos, certo? Segunda. Será que eu posso terminar com a do meio ali, falando tchau? Hum, não vai ficar bom, né? Então, eu vou adicionar mais uma informação, que seria o lá, estudo, certo? Essa seria a segunda frase. E estudo na escola municipal, professor Ricardo Krieger, estou no terceiro ano. A última, então, agora sim, aqui do tchau, né? Eu gosto de jogar videogame, pular corda e brincar. Tchau! Então, só pra vocês verem lá o nosso texto em ordem. Olá, meu nome é Elizabeth, eu tenho oito anos e estudo na escola municipal professor Ricardo Krieger, estou no terceiro ano. Eu gosto de jogar videogame, pular corda e brincar. Tchau! Gente, parabéns! Vocês arrasaram. A nossa Elizabeth, só pra vocês verem mais uma vez, né? Então, a Elizabeth dá o pozo balde e todas as outras informações a gente já tinha visto. Elizabeth, muito obrigada. Você deixou nossa aula ainda mais especial junto com todos os outros, com a Aurora, com o Samuel e com a Carolina. E agora, que a gente está se despedindo, né? Eu quero chamar o nosso vídeo ali. O que aprendemos na aula de hoje? Então, gente, nós refletimos sobre o conteúdo, a estrutura e a função do gênero textual, a autobiografia. Reforçamos o que nós tínhamos visto nas aulas passadas sobre autobiografia. E, hoje, então, nós libertamos o quê? Libertamos várias autobiografias. E eu quero deixar um recado pra vocês. Continuem aí libertando textos. E quero agradecer todos que enviaram e-mails, certo? Um agradecimento muito especial. Obrigada aos estudantes e aos responsáveis que ajudaram, certo? Um beijo, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Já está pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno? Lápis e caneta? E a máscara? Aham! Máscara! Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar e tem que estar sempre, 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 sempre com você. Você vem com ela, você vem com ela, vai no banheiro com ela, vai para o recreio com ela, só tem uma hora que você pode estirar. Na hora de comer ou tomar água, mas é assim, ó. Na hora de comer ou tomar água? Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. E aí, só tem ele.